E não deixa muito espaço que tem aqui em cima dela, mas é porque daqui a pouco ela tá na ponta do pé. Você tá dizendo que eu não sei gravar sem ficar na ponta do pé? Estou. Pois é, verdade. Oi, gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de game, sim, cara. Estou de volta, toda segunda, quarta e sexta estou aqui pra trazer novidades pra vocês, coisas legais, curiosidades sobre os jogos e hoje não vai ser diferente. Por quê? Por quê? Pra felicidade dos amantes de Minecraft que já estão há muito tempo esperando uma nova atualização, nós já temos informações de uma próxima versão do Minecraft 1.16. Bem louco. Inclusive eu acho engraçado o nome 1.16 porque eu comecei a jogar tipo na 1.2.5, sei lá, velho, era um nome muito esquisito. Inclusive comenta aí qual versão do Minecraft você começou a jogar. Eu tenho muito interesse a saber de verdade qual é de vocês. Bom, como vocês sabem, no fim do ano passado foi lançada a versão 1.15 do Minecraft. E agora, pra felicidade de muitos, já temos especulações sobre a versão 1.16. Bom, a nova versão vai ser muito focada em novidades especiais no Nether, no nosso querido, só no Minecraft, Inferno. E nas aventuras da Sabrina também na Netflix. É, mas eu não vi ainda. Mas Inferno é um bom lugar, é Supernatural também. Ah, entendi. Vários lugares. Eu gostaria de ir visitar. É bom não ir visitar, meu, você já vai pra lá com o mundo. Para. A ideia é que o jogador possa viver dentro do Nether. Tipo assim, porque normalmente a gente vai pro Nether só pra pegar Quarks, o ovo, blaze hood, enfim. Coisas que só nascem no Nether. Porém, agora, na versão 1.16, a ideia é que você possa comer, construir, viver mesmo no Inferno. Não vai mais ter só quartos no Nether. Vai ter quartos, cozinhas, salas, banheiros. Banheiros. Entendeu? Quartos. Entendi. Foi bom, foi bom. Segundo os andares, quartos. Entendeu? Chega! E pra que isso aconteça, pra que as pessoas possam realmente viver dentro do Nether, precisam serem adicionados novos itens. Essa nova versão vai trazer novos biomas pro Nether, cara. Porque isso é uma coisa que nunca teve. Tipo, o Nether sempre foi um bioma só. Só o Nether, nunca teve divisões. São biomas coloridos que vão te ajudar a encontrar coisas novas dentro do jogo. Teremos o Vale das Areias de Almas. Que vai ter uma nuvem azul nela. Uma floresta de fungos vermelhos. Essa eu quero ver, porque no Minecraft a gente teve o bioma de cogumelo, né? Vermelho, marrom e tal. Mas de fungo do Nether nunca teve. E também teremos a floresta de fungos azuis. Aí você vai perguntar, Bibi, o que são fungos azuis? Não sei. É provavelmente um item novo no Minecraft 1.16. Fungos azuis é primo do lápis azuis. Na minha família azuis. É o primo chato, tá ligado? É o fungo. Uma nova coisa também que vai ser adicionada na versão 1.16 é o fogo azul. Que é o tio do lápis azuis e do fungos azuis. Checa, mano. Bom, o fogo azul é um novo item e ele vai ter a mesma função que o fogo normal. Que é queimar tudo. Só que a diferença é que ele vai ter uma chama infinita. Chama infinita é a busca do Danilus. Porque a cada 10 segundos é chama. Chama, fio. Bom, a chama azul é acesa no solo das almas e também no vale do Nether. Ah, Bibi, como assim é uma chama infinita? Bom, pra quem não sabe, se você for lá e fazer um isqueiro e colocar uma chama no chão, em qualquer lugar, assim, ela vai ficar acesa, mas depois de um tempo ela apaga. A chama azul não. A chama azul, ela fica pra sempre, pro resto da eternidade. Agora vamos falar de novas criaturas, exatamente. No Minecraft 1.16 será adicionada a criatura Hoglins. O nome dessa criatura foi escolhida pelos próprios jogadores do Minecraft. E vai ser como se fosse uma vaga porco do Nether. Ou seja, você mata um Hoglin e ele troca carne crua. E aí você pode cozinhar e comer. Aí que tá o negócio, né? Você quer comer uma carne de um porco vaga? Eu não sei, talvez no meu intestino não funcioneia tão bem. Mas é um churrasco normal, que tem uma picanha e uma linguiça. Linguiça é feita com carne de porco, picanha é feita com carne de vaca. Mas, por exemplo, algumas culturas não podem comer carne de porco. E outras não podem comer carne de vaca. Ou seja... E é desperdiçado. Ninguém vai comer os foguinhos. Ou cortar ele no meio. Ou será que vai dropar dois pedacinhos? Um de porco e um de carne de vaca? Não sabemos, hein? Dropa um pedaço de costela e um bacon. Ótimo. Isso aí, interessante. Isso aí é coisa do capeta, isso aí, né? Tá no Nether, né? Calma, calma, calma. Antes da gente ir pra próxima curiosidade, a próxima novidade da versão 1.16. Eu queria lembrar todos vocês que o meu show estará em Campinas, dia 15 de fevereiro. Eu espero todos vocês lá. Vai ser um dia muito legal, vocês não podem perder. Demorou? Conto com a presença de vocês. Primeiro link na descrição pra garantir os ingressos. A próxima criatura que vai ser lançada na versão 1.16 do Minecraft são os piglings. Deve ser alguma coisa relacionada ao porco, né? Eu acho que sim. Pequenos porquinhos. Mas, na verdade, essa criatura será uma mistura de monstros com villagers. Isso porque ela é hostil pros jogadores. Então, se você ver um piglings na sua frente, se prepara pra matar, entendeu? A não ser que você tenha uma armadura de ouro. Porque se você tiver uma armadura de ouro, você vai ficar de boa do lado dele. É como se fosse um disfarce, sabe? Ele vai achar que você é amigo. Ah, Vivi, mas o que isso tem a ver com um villager? A diferença é que, às vezes, ele tá querendo te matar, mas você pode fazer o seguinte. Coloca uma armadura de ouro, porque aí ele vai ficar de boa com você. E aí você consegue fazer trocas com os piglings. Se você jogar um ourinho no chão, tá ligado? Tipo, o pingo de ouro. Perto dele, ele vai te dropar um outro item. O duro é que você nunca vai saber que item que é. Mas eu achei legal, achei interessante. Eu também. Bom, agora vamos falar sobre os novos blocos da versão 1.16. Teremos o Bloco do Destino. Ah, é a graça novela do Bloco do Destino. Tia Nazaré. Não, não, é a Senhora do Destino. Aquela que, assim, é... Mande notícias do Lange lá. Achei ruim. Eu também. Chega! Bom, o Bloco do Destino vai ser utilizado pra criar armadilhas dentro do Nether. Ele vai emitir sinais de Edstone quando você acertar ele com uma flecha. Ou seja, você já pode imaginar uma armadilha de TNT que você vai lá, atira com a flecha e pode tudo. Bem interessante, porque normalmente tem que fazer todo um caminho de Edstone e botar uma alavanca pra poder ativar de longe a armadilha. Mas com esse Bloco do Destino, vocês podem simplesmente atirar nele e vai ativar a trepa. O próximo Bloco é a Madeira do Nether. Ah, Bibi, mas madeira já tem no jogo. Como assim madeira do Nether? Pois é, agora teremos madeira surgindo do Nether, acendo madeira no Nether. Esses blocos serão como se fossem hastes dos fundos do Nether, sabe? Tipo, eu imagino, por exemplo, que vai ter no bioma do fungo do Nether, como se fossem fungos gigantes. E aí as hastes desses fungos vão ser as madeiras do Nether. E aí vai ter uma variação da cor azul e da cor vermelha. Mano, eu já imagino que deve ser muito bonito, de verdade. Imagina fazer uma casa toda vermelha, toda azul no Nether? É, minhas cores favoritas, eu com certeza vou fazer. E o último item adicionado na versão 1.16, que a gente tem conhecimento, né? Porque com certeza vai ter muito mais na versão nova. É o basalto. Com o basalto você vai poder fazer espetos no Minecraft. Vai poder fazer um churrasco com a cara do porco vaca lá. É, imagina. E o basalto é só pra quando os bonecos são grandes. Você não tem que ser o basbaixo. Isso aí que chama de humor, né? A Mojang não deu muitas informações sobre esse novo bloco. Mas já pela ideia de ser um espeto e tal, a gente já imagina o quê? Que vai ter um churrasco no Nether, cara. Churrasco, por cima. Chega! Enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Me contem aí nos comentários se vocês estão ansiosos pra nova versão. Se vocês sabem de alguma coisa que foi especulada aí sobre a nova versão, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo assim que nós soubermos mais informações. E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Lembrando que eu tenho outros dois canais que estão aparecendo aqui na tela. Onde eu faço day vlog, onde eu faço collabs, parólias e tudo mais. E você pode assistir outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, demorou? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e valeu e tchau!